E a piscina, ah não, isso aqui tudo é um corredor, só é um corredor, isso é um final do corredor Sei lá, deixa eu ir Oi galera, bom gente, esquece de ver mais vídeo no meu canal E bom gente, olha o vídeo esse aqui com a Maria Rapaziada, eu também, eu na verdade eu não tô com sono Eu tô meio sem sono, só que Maria Maria tá tipo, ela tá cansada, mas não consegue dormir, né Maria Sim Bom gente, ó, eu e a Maria tô falando assim, mas eu acho que são 3 horas da manhã Minha mãe e meu pai já tá dormindo e a gente... São 3 horas da manhã Minha mãe e meu pai tão ali dormindo no quarto E a gente resolveu ir pra piscina do hotel agora de madrugada sem eles saberem, né Maria? Sim Os dois ali dormindo bem juntinhos, bem no love, entendeu? Ah é, a casa tá uma bagunça mesmo Não é não, Maria? Sim O que você tá arrumando aí? Calma né, calma pra mim Nossa Maria, você vai ter coragem mesmo Eu não Ah, mas é isso aí gente, vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ter vídeo nenhum E é isso Esse aqui é o corredor, aí tá, entendi Vou mostrar o corredor Vou mostrar o corredor pra eles primeiro, Maria Um é só por cá, né E esse aqui é os dois dormadores que são os principais, né Porque tem mais coisa Olha o brilho Mas ó, tem essa parte aqui, a escada Rapaziada, é muito, é muito grande A gente ficou no meio, virado pra frente Só que tem a parte pra lá também O que eu vou fazer aqui é essa parte Deve ter gente acordada ainda Aí ó, tem isso aqui tudo de negócio A gente tá lá no meio Aí quem mora, quem tá morando, quem tá pra cá, consegue ver a piscina do hotel Quem tá pra lá, vê a entrada do hotel E quem tá aqui, vê a parte de trás e a piscina Aí ó, isso aqui tudo é um corredor, só é um corredor Isso é um final do corredor Não sei lá, deixa eu ver É isso aqui assim Aí lá, é do... É, ali é do parque, ó Do parque, olha a piscina, não tem ninguém lá Não tem ninguém nem na rua E aí gente, aí nós vamos Tem que andar isso aqui um pouquinho Ah, falsinho A gente vai pular na piscina, não é marido Eu acho que a piscina tá muito quente porque A gente teve uma vez, no primeiro dia do hotel A gente foi lá embaixo, de noite E a fumaça tava saindo da piscina enquanto tava enchendo E a gente teve uma emoção Tá é doida Para de comer, para, para Não, agora nós vai lá Criança, gente, olha isso aqui Acende, acende Vem lá, vem lá Vem lá Você faz Ó, a piscina já tá chegando lá já Vamos lá, vamos lá Calma, calma Calma, calma Calma Ó Acende E aí Você tá tendo um medo Ó Chega agora na outra parte do corredor Essa aqui é a nossa visão Esse aqui é a nossa visão Olha, esse aqui é o nosso visão Que é o do nosso negócio Eu acho que já mostrei Que é o que tem mais caminhar Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Viva 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 E aí E aí E aí é gente a volta é tudo escuro mas é porque a gente saiu e levou o cartão que acende as minhas luzes aí tem um pouco de volta com esse aí ó foi meu pai minha mãe ainda tá dormindo mãe sentou aqui eu tô correndo que vai tá segurando a mãe que a gente vai ver se guardou e saiu aí beleza Maria tu nada não sei o que passou alguém ali eu vou correr aí eu vou o cartão dela cai eu posso deixar agora vamos lá vamos eu não vou nem se eu pagar um milhão eu não vou nem se eu pagar um milhão aí tá eu vou deixar o café um pouco deixa as suas coisas aqui acesas não é muito mais ainda não vai ter que ir no branco de fogo anda logo vai na pele que tu quer é um macho não a outra não fecha a porta lá sai fora Maria ó gente não perturbe na porta meu Deus não vem logo você vai na frente vai 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 você vai na frente que eu te conheço vai 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 vamos lá mostrar onde eu mostrando aqui já a outra sabe quando a luz acendeu você tá indo aí pra trás você tá indo aí pra trás de mim vamos 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 eu te conheço vamos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto